Pessoal, vou falar com vocês de um assunto que muitos estão me questionando, tá? Seria referente a pagamentos do INSS, principalmente neste final de ano, neste começo de ano, como vai funcionar. Muitos estão fazendo confusão referente às datas, então eu vou explicar pra vocês em detalhes pra que vocês possam entender. Mas pra isso, você precisa ficar comigo até o final deste vídeo pra você não perder a informação. Antes, eu só quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto! Você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todo dia tem informação importante pra vocês através do Instagram. Então já sabe, né? Começa a me seguir. Vamos lá, pessoal? Como eu disse, muitos estão fazendo confusão referente às datas, tá? Estamos chegando ao final do ano, temos poucos dias para o final do ano, vai iniciar o novo ano. E aí, Aniel, como fica os pagamentos do INSS? Como seria todos esses dias? Vai ter pagamento? Não vai ter pagamento? Como fica pras pessoas que recebem acima de um salário? Enfim, eu vou explicar agora em detalhes pra vocês. Prestem bastante atenção pra que você não faça confusão, pra que você não erre o dia do seu pagamento. Pessoal, olha só. O calendário do INSS, ele vai, neste ano ainda de 2022, vai até o dia 29, certo? Até o dia 29 de dezembro vai ter pagamentos do INSS. No dia 30, não tem pagamentos do INSS. Dia 31, também não tem pagamentos do INSS. E também no dia 1, não terá pagamentos do INSS. Quando vai voltar os pagamentos do INSS? A partir do dia 2 de janeiro. Lembrando que, a partir do dia 2 de janeiro, quem recebe acima de um salário mínimo, vai começar a receber os pagamentos. Claro, de acordo com o final de INSS de cada benefício, tá? Sempre tem que respeitar o final de INSS do seu benefício. Mas, a partir do dia 2 de janeiro, aí sim vai voltar os pagamentos do INSS. Então, para que vocês não errem, os pagamentos neste ano ainda de 2022 vão acontecer até o dia 29 de dezembro. 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro não haverá pagamentos do INSS. Então, não façam confusão. Porque, muitas vezes, vocês memorizam o dia de recebimento. Por exemplo, eu recebo todo dia 1º. Neste caso, dia 1º deste ano, né? No caso do ano de 2023, 1º de janeiro, não vai ter pagamentos do INSS. Então, passa para o próximo dia útil, que seria quando? 2 de janeiro, tá certo? Então, tomem bastante cuidado para que vocês não vá, no caso, não vão até o banco de forma errada, achando que vai ser o dia do seu pagamento. E, muitas vezes, não é. Nesse final de ano, nós temos o recesso, né? O INSS para, os bancos param. No caso, então, dia 30, 31 e 1º de janeiro, não vai ter pagamentos do INSS. Ok, pessoal? Gostaram dessa informação? Então, agora, compartilhe esse vídeo, porque tem muitas pessoas que precisam saber, tá certo? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!